Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like meus amigos e minhas amigas do YouTube Pessoal beleza, hoje 18 de agosto de 2020, agora são exatamente 16 horas e 54 minutos Pessoal, olha só a altura desse aterro que já está aqui, olha só Os rolos estão aqui, firme e forte aqui, com os trabalhos bastante intensos aqui Vou dar um cheque próximo do rolo aqui, olha só Olha aqui pessoal do rolo, estão firme e forte aqui, compactando aqui que é uma beleza Eu não falo com vocês que esse pessoal do rolo é bom de serviço Olha só a altura que já está aqui A altura Daqui a pouquinho o negócio está lá em cima já, já está com mais de 30 metros de altura Um aterro desse aí, a média é 1 metro por dia Então é muita coisa E esse povo que é bom de serviço está fazendo uns 2, 3 metros por dia Porque esse aqui desenrola Aqui não tem conversa fiada não Vamos dar um cheque lá no Corrego Tijuca Aqui tem um caminhão aqui Tem um caminhão aqui pegando uma água aqui e tal, que negócio todo Estou de frente para o sol agora Agora estou de frente para o sol aqui, olha o pessoal aqui embaixo aqui O pessoal do caminhão pipa também é bom de serviço O povo bom de serviço, pessoal aqui do caminhão pipa Aqui enchendo o caminhão aqui de água Rapaziada, aí é bom de serviço também Dá uma olhadinha para cima aqui Aqui os rolos estão compactando, ali em cima Tem um outro rolo parado ali e tal Mas vamos dar um pulo aqui no Corrego Tijuca A altura desse aterro aqui no Corrego Tijuca E a água está vindo e passando debaixo do aterro Olha só como é que ela está aqui clarinha Aqui aparentemente, aqui não tem lama mais não Isso aqui é água limpinha, água filtrada Passando pela manta e tal, que negócio todo E saindo aqui Olha só Isso aqui é uma água filtrada É, filtradinha Olha aqui Passa por baixo desse aterro aí Na manta, na areia e tal, vem filtrando Vamos subir aqui o Corrego Tijuca Lá em cima lá tem um movimento grande ali Um monte de gente ali Pessoal lá em cima, vamos dar um pulo lá para ver o que está acontecendo Aqui na minha direita aqui Minha esquerda Esquerda geral Direita não meu filho Na esquerda aqui tem uma moto niveladora aqui Fazendo os trabalhos aqui e tal Que negócio todo Rapazinha andando aqui E aí na minha direita Que agora aqui tem o caminhão pipa E o jirico está aqui Agora lá em cima lá Tem uma rapaziada ali Já colocaram mais um tubo ali Eu falei que o tubo é de aço inox Aço inox não geral O pessoal está te corrigindo lá meu filho É aço galvonizado né Galvonizado Galvonizado Acho que é isso né Acho que nem sei falar o nome do negócio direito Olha aqui Já está colocando mais aqui Era só aquela curvinha lá em cima Agora está aqui o caminhão muco aqui Colocando mais outra parte aqui Eu pensava que esse negócio aí era Tipo de metal Metal não De alumínio Parece de alumínio Olha só Colocando mais uma aqui Eles vão colocar aqui de fora a fora Colocando a areia ali A manta Aquele negócio todo E já vai colocando para baixo Aqui Eu não falo que esse povo é bom de serviço Já está vindo meus amigos Minhas amigas do Youtube Colocando já Esse tubo lá Para canalização Da água da chuva E as nascente Olha só Aqui tem um movimento grande Aqui do pessoal A moto niveladora virando aqui O pessoal orientando ali Colocar assim Assado e tal Vamos fazer isso E aqui Caminhão muco Caminhão muco Está aqui Firme e forte Colocando a peça Olha só Rapaz Não falo com vocês Que esse povo é bom de serviço Rapidinho Daqui a pouquinho Esse aterro Assim que liberar Essa parte aqui De canalização Essas peças Você vai ver Como é que esse negócio Vai jogar a terra em cima E o tempo Vai desembolar rapidão Aqui na minha direita Aqui na minha esquerda Então rapaziada Andando aqui Escladeira hidráulica Também Vai dar uma força ali E na frente aqui Eu tenho três rolos aqui Com mais um aqui em quatro Com mais três aqui embaixo Sete rolos Tem rolo aqui Meus amigos Minhas amigas do Youtube Para perder de vista E aqui A frente aqui A escavadeira hidráulica Está espalhando aqui A areia Em cima da manta Aqui tem uma rapaziada Conversando aqui Descer engenheiro E tal Não fazer assim Assado e tal Vamos agilizar aqui Rápido e tal Olha só E aqui A escavadeira hidráulica Está aqui Firme e forte Aqui Espalhando Olha o rolo Vai começar aqui agora Olha o rolo aí O rolo começou a movimentar aqui Olha o outro também E tal Eles já vão começar aqui Os trabalhos De compactação O pessoal do rolo É bom de serviço Bão Mas bom mesmo E aqui na frente Aqui Está a escavadeira hidráulica Espalhando a areia Aqui em cima Da manta Olha só Olha o pessoal Da escavadeira hidráulica Que é bom de serviço Também Aqui Pega Ah o caminhão Vem e vira aqui Rapaz Comendo uma areia E joga A escavadeira pega E joga aqui Em cima da Em cima da manta Não falo com vocês Que esse povo É bom de serviço Não falo Aqui tem essa água Aqui Que a água Desce por baixo Do aterro E tal Que negócio todo Olha só A escavadeira E firme e forte Espalhando A areia Em cima da manta Daqui a pouquinho O córrego Tijuca Já está Liberado Para o aterro E aí Meus amigos Aí segura Esse povo Segura esse pessoal Segura Que esse povo É bom de serviço Mas Você sentar o pau Aí você vai ver Rapidinho Vai estar prontinho Aqui o O aterro Aqui no córrego Tijuca Aqui em cima Aqui Essa água Passa debaixo Desce aqui Passa debaixo Do Do aterro E sai lá embaixo Olha só Como é que está cheio Aqui Mas essa água Está passando Filtrando aqui Por dentro da manta E tal Que negócio todo Ela passa por baixo Aqui Desce aqui Passa debaixo Do aterro E sai lá embaixo Filtrada Olha pra cá Que não Olha o sol De frente pro sol Aqui agora Tem uma caixa d'água Aqui e tal Aqui E ali embaixo Ali Está o pessoal Colocando as peças Ali Caixando as peças No buraco Ali O povo Bão de serviço Eu venho aqui Com o maior prazer Do mundo E quando eu chego Aqui tem novidade Novidade Não tem jeito Pode vir aqui Meu amigo Que você vai ter novidade Aqui não tem conversa Pra boi dormir Não Vamos dar um pulinho Do outro lado Aqui Chegar um pouquinho Mais rápido Espera aí Levantar um pouquinho Aqui Lá em cima Lá hoje Não tem trabalho Lá e tal Que negócio todo Aqui ó Lá em cima Lá por enquanto Está sem trabalho De nenhum Dá uma olhadinha Pra baixo aqui Estou aqui Lambendo aqui O chão Deixa eu virar Aqui Ali está Aquelas peças Metal E tal Olha só Esse povo É bom de serviço Mesmo Bão Mas é bom Mesmo Estou gostando De ver Ali não tem ninguém Furando nada Ali em cima Hoje E tal Eu estou doido Pra ver Esse coque Tijuca Pronto Ai 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 Oh meu Deus do céu Aí fica ansioso Pessoal Não sei se vocês Ficam Mas fica ansioso Pra ver esse coque Todo aterrado E tal Tudo prontinho Bonitinho E tal Que negócio todo Vou falar com você Não é simples Assim não Dá trabalho Complicado Voltar aqui A milhão Que tem um caminhão Na minha frente Ali Olha É pra caminhão Atropelar aqui Olha O caminhão Tá logo Na minha frente Vou passar Aqui a milhão Aqui Não tem esse caminhão Parado aqui Enchendo aqui De areia Olha só Aqui o caminhão Enchendo aqui Escavadeira Tá enchendo ele De areia Aqui Opa Pera aí Aqui Tanto de areia Escavadeira Tá ali firme E forte Enchendo ele Então é isso aí pessoal Inscreva-se em nosso canal Deixa seu like Comente Compartilha E desde já O meu muito obrigado E até O próximo vídeo Meus amigos Minhas amigas do YouTube Um abraço pessoal Fica com Deus Todo mundo Voltando aqui A milhão Passei por cima Aqui a 300 km por hora E vou chegar aqui embaixo Um aterro aqui Um abraço A todos Tchau 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 Obrigado.